Enigma do Oriente Todo mundo que tem compartilhado os vídeos Todo mundo que tem ajudado Ao crescimento do canal Gratidão total a vocês Ou o nosso tema agora é Revelação da espiritualidade Para o seu momento, para a sua vida Então mentaliza a sua vida E vamos ver O que a espiritualidade quer te falar Revelações urgentes para você Tá bom? Mentaliza e vamos ver Tudo que vai acontecer Nos seus caminhos Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima Opção número 2, Santa Bárbara Opção número 3, Nossa Senhora Aparecida Opção número 4, Santa Saracali A Rainha do Povo Cigano Mentaliza a opção que você mais sentir afinidade Mentaliza aí, por favor Para quem não conseguiu mentalizar Dê uma pausa no vídeo Para você fazer a sua escolha com calma Tá bom? Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar extenso Lembrando a vocês Que não tem condições de pagar Uma consulta completa Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas objetivas Tá? Via gravação de áudio pelo WhatsApp Não é necessário entrar em fila Você vai mandar as suas 5 perguntas e vai aguardar a resposta Ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Tá bom? Então esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão Vamos para a opção número 1 Nossa Senhora de Fátima Para você que escolheu a Nossa Senhora de Fátima Vamos ver quais são as revelações urgentes da espiritualidade para a sua vida Revelação urgente da espiritualidade Mentaliza a sua vida Mentaliza o seu momento atual Tá? Lembrando que é uma tiragem para várias energias Se não combinar com a sua Faça uma consulta particular Ok? Vamos ver qual é a revelação urgente para a sua vida Tá? Viva a Nossa Senhora de Fátima Deixe o seu nome na corrente de oração Para a Nossa Senhora de Fátima te abençoar Coloque os seus propósitos Coloque os seus desejos Para que cheguem até você, tá? Seja positivo Seja positiva Tire o não da sua vida Tire o negativismo Tá bom, pessoal? E tenha gratidão Que eu garanto para você que as coisas vão melhorar Salve Nossa Senhora de Fátima Vamos ver aqui Mentaliza A sua vida Revelações urgente Da espiritualidade Para os seus caminhos Tá, pessoal? Qual é a revelação urgente Para a sua vida? Para você que escolheu aqui a opção número 1 Da Nossa Senhora de Fátima Qual é a revelação urgente Que a Nossa Senhora de Fátima traz para você Nesse dia maravilhoso de hoje Já agradeceu por esse dia? Eu já agradeci, gente Já agradeci por mais um dia Deixa eu só acertar aqui Aí Desce um pouquinho Ah, que delícia Agora ficou ótimo Bom, para você que escolheu a opção 1 Da Nossa Senhora de Fátima Qual é a revelação urgente Para a sua vida? Nossa Senhora de Fátima Manda te falar Uma coisa que vai te trazer alegria Que você vai ter sucesso Tá? Vai acontecer Uma coisa que você está planejando Vai acontecer Não demora A energia É muito forte Para você ter sucesso Numa situação Que você quer muito Ela só pede Para você não falar Para ninguém Isso que você está planejando Você realmente Vai conseguir Você vai ter uma vitória parcial Sobre isso Que você tanto quer Tá? Pode ter certeza Que você vai estar Celebrando nos próximos dias Um acontecimento muito bom Seja na área que for Você vai conseguir É uma coisa que você quer muito Uma coisa que você Quer concretizar muito Para muitos aqui Pode ser na área financeira Pode ser um novo emprego Pode ser um contrato de trabalho Uma sociedade Tá? Pode ser um equilíbrio financeiro muito forte Por que pode? Porque são várias energias Então não tem como falar para todo mundo E outras pessoas aqui Tá? Preste atenção É uma área amorosa O que você planeja Com uma pessoa Você vai concretizar Por que que eu falo isso? O as de ouros Fala de sorte grande A carta do sol Fala de celebrações Fala de você realmente Conseguindo Aquilo que você quer A carta sete de espada Fala de planejamentos O que você quer O que você planejou Você vai ter Ponto final Para que isso aconteça Com mais rapidez Mentalize na sua mente Tenha isso na sua mente Mas aqui é garantido Que muitas pessoas Vão ter uma vitória Vão ter uma vitória Nos próximos dias Se for na área de amor Pode ter certeza Que vai acontecer Você vai vivenciar um amor muito forte Com a pessoa que você quer Se for na área financeira Você vai ter um equilíbrio Você que está desempregado Ou desempregada Você vai ter um trabalho novo Entendeu? Alguma coisa Com muita Muita Materialização Vai acontecer aqui Uma nova oportunidade Uma nova oportunidade Uma oportunidade na sua vida Eu sei que está aqui Uns para relacionamento sério Outros para estabilidade financeira Então Começamos maravilhosamente bem Viva a Nossa Senhora De Fátima Bom pessoal Dando continuidade Aqui muitas pessoas Estão com medo Estão com dúvidas Por determinadas coisas Que estão fazendo Medo porque as coisas Não estão dando certo Medo porque as coisas Estão difíceis Entendeu? Medo por estar sozinha Ou sozinho A espiritualidade pede Para você realmente Tirar esse medo Da sua cabeça Não seja negativo A gente só passa Por aquilo que podemos passar Deus só permite Que a gente sofra O que a gente aguenta sofrer Pode ter certeza Desculpa Pode ter certeza Que qualquer situação difícil Que você esteja passando É momentânea A espiritualidade Está aqui trabalhando Ao seu favor Tá? Você está sendo testado Ou testada Para ver até onde vai A sua fé Então Preste bem atenção Suas concretizações Estão aqui Você está aqui No meio Você está aqui Passando por esse momento difícil Que você vai superar Espere mais um pouquinho Que aqui Está toda a sua materialização Está toda a sua felicidade Escuta o que eu estou te falando Muitas pessoas vão voltar aqui Para poder dar o seu Relato aqui no canal Seus comentários Dando sequência Momento desigual Na sua vida amorosa Vão ficar para trás Falta de valor Falta de desejo Mendingar amor Mendingar amor Isso vai ficar para trás Por quê? Entenda-se aqui Uma pessoa Está chegando Na sua vida Tá? Para te trazer Uma segurança afetiva Uma estabilidade Muito forte Uma relação sólida Dependência do passado Ou do futuro Não importa Você não vai Mendingar mais amor A ninguém É o que a Nossa Senhora De Fátima Está dizendo Tá? Quem escolheu Esse montinho Prepare-se Você vai vivenciar Um relacionamento seguro Com uma pessoa Que vai te valorizar Da forma que você É merecedora Ok? Desde já, gente Coloque nos comentários aí Tudo que você acha Que a Nossa Senhora De Fátima merece Depois dessa mensagem Que ela trouxe para você Um acalanto Uma coisa que só Uma mãe faz Então Abre o seu coração E que a Nossa Senhora De Fátima Te abençoe Bote seu nome No cesto de orações Para chegar realmente Tudo isso até você Eu acredito Na Nossa Senhora De Fátima Acredito Muita Na Nossa Senhora De Fátima Tá bom? Quero mandar alô Pessoal de Portugal Aí Quero mandar um Um beijo Também Para o pessoal Lá de São Paulo O pessoal Está mandando alô Aqui Gratidão Viva a Nossa Senhora De Fátima Bom Vamos agora Lembrando Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Tá bom? Um valor simbólico Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho E eu sou Igor Silva E você está no canal Enigma do Oriente Vamos para a opção 2 Nossa querida Santa Bárbara Revelações urgentes Urgente da espiritualidade Para a sua vida Para você que escolheu A opção 2 Da nossa querida E poderosa Santa Bárbara Vamos ver O que vai acontecer De urgente Nos seus caminhos Aí Salve as mães Salve Santa Bárbara Vamos ver Mentaliza a sua situação Por favor Mentaliza aí Viva Santa Bárbara Qual o recado Da Santa Bárbara Para você Que está nesse videozinho Aqui Viva Santa Bárbara Santa Bárbara Orixá da Justiça Da Mudança Deusa do Trovão Vocês já sabem Santa Bárbara É maravilhosa Ela faz tudo De uma hora para outra Salve Santa Bárbara Vamos lá pessoal Para você que fez Essa escolha Da opção número 2 Da nossa querida Mãe Santa Bárbara Bom Vamos lá Bom O que a espiritualidade Através da Santa Bárbara Manda te dizer Presta atenção gente Sua vida Presta atenção Na sua vida Vai se iniciar Um novo ciclo Vai se iniciar Uma renovação Aqui O que é pedido Para você Que escolheu Esse montinho É seguir Sua vida adiante E deixar O passado Para trás De uma vez Por todas Por que Um novo amor Está no seu caminho Tá gente Vem uma pessoa Que vai realmente Se dedicar a você Vai te mostrar O que é ser amada O que é ser valorizada Ou valorizado Adapte a sua situação A pessoa que vem A pessoa que vem nos seus caminhos Você vai ter um sentimento Compartilhado com essa pessoa Ou seja Você que escolheu Esse montinho aqui Você vai passar Por uma grande transformação Na sua área amorosa Você vai estar Com capacidade De resolver Qualquer tipo De problema Na sua área amorosa Haverá uma mudança Haverá uma mudança Onde você vai ter sim A felicidade Que você merece Eu vejo você aqui Equilibrando a sua vida Na área amorosa Tá Vem uma pessoa Que você tem uma ligação Com ela de outras vidas Vai entrar no seu caminho Mas para isso Você tem que deixar O seu passado Para trás De uma vez Por todas Porque Pessoas que escolheram Esse montinho Já sofreram muito Por uma pessoa Do passado Que não vai Te levar a lugar nenhum Entendeu? A energia é essa Assim que você Se libertar dessa pessoa Sua vida vai andar Vai se movimentar Com rapidez Você vai ter sucesso Com rapidez Sua vida vai evoluir Vai iniciar um novo ciclo De mudanças positivas Aonde você Vai conquistar O que você deseja Na área amorosa Você vai conquistar Um novo amor Tá Preste bem atenção No que está sendo falado Tá bom? A mudança Da sua vida amorosa Só depende de você Enquanto você Mendigar o amor Dessa pessoa Ficar atrás Ficar Com a sua vida parada Porque essa pessoa Não quer falar com você Porque se afastou Porque Você está perdendo O seu tempo É o que A espiritualidade Manda te dizer Tem uma pessoa Muito melhor do que essa Te esperando E você está parada Sofrendo por alguém Que não vai te levar A lugar nenhum Entendeu? Preste bem atenção A Santa Bárbara Através da espiritualidade Pede para você Escolher uma direção Tá? Se você quer mudança Mudança você vai ter Mas para que essa mudança Chegue até você Você vai ter que Se desapegar do seu passado E seguir a sua vida Em frente Tá bom? Eu vejo Se você fizer isso Sua vida vai destravar Você realmente Vai ter um equilíbrio E tudo Mas tudo Vai acontecer Até melhor as financeiras Por quê? Muitas pessoas Que estão passando Por esse problema Aqui Não conseguem levar A vida Material Adiante Porque está presa A vida amorosa Então as coisas Tendem a desandar Então o conselho Das cartas para você Pare de sofrer Por quem não te dá valor Pare de sentir abandonada Pare de sentir pena De você mesmo O momento é para você Ter uma estabilidade Para você superar O seu passado Para você tirar As tristezas Entendeu? Para você tirar Tudo aquilo Que está atrapalhando A sua vida Ficar sofrendo Por alguém Que não está nem aí Para você Desculpa falar Mas É tolice Entendeu? A espiritualidade Fala que Manda essa pessoa Que está vendo Esse vídeo Que está Que escolher essa opção Manda ela acordar Para a vida Manda ela ter Um pouco mais De amor próprio Se você tiver 10% de amor próprio Você vai conseguir Se livrar dessa situação E vai ver O valor que você tem Com isso Ninguém Ninguém Te segura Sabe por quê? Você que está vendo Esse vídeo Você nasceu Para brilhar Você não nasceu Para ser metade De ninguém Santa Bárbara Fala Você não nasceu Para ter resto Você nasceu Para ter o banquete Completo Fica a dica Para o pessoal Para o pessoal De São Paulo Que participa Em peso Do canal Gratidão A todos vocês A toda cidade Todos os bairros De São Paulo A mesma coisa Para o Rio de Janeiro Toda cidade Todos os bairros Quero agradecer O pessoal da Bahia O pessoal de Florianópolis Santa Catarina Porto Alegre Amazonas Amapá Ceará Pernambuco Muita gente Goiás Goiânia Mato Grosso Gratidão A todos vocês Que aqui estão Tá bom? Bom Vamos dar sequência Vamos dar sequência E agora Gente É a poderosa É a maravilhosa Nossa Senhora Aparecida Eu pergunto Para você Quantas rosas Nossa Senhora Aparecida Merece? Fala para mim Deixe o seu nome Nos comentários Para que Nossa Senhora Aparecida Abençoe seus caminhos Queima Nossa Senhora Coloque amém Nos comentários aí Por favor Vamos dar sequência A revelação Urgente Da espiritualidade Para a sua vida Não Não se engane Você está no canal Enigma do Oriente É o canal Que mais cresce É o canal Da coruja Pessoal Vamos Que dá Vamos prosseguir Aqui Com a nossa tiragem Opção 3 Nossa Senhora Aparecida Recado urgente Da espiritualidade Já agradeceu A noite que você está tendo O dia Agradeça pessoal Agradeça Que a gratidão Traz tudo pra gente Viva a Nossa Senhora Aparecida O que a espiritualidade Quer te dizer Quer te dizer Vamos lá Recado da espiritualidade Pra você Vamos ver o recado Da espiritualidade Pra ti Vamos lá Pra você que escolheu Aqui A opção Número 3 Da poderosa Nossa Senhora Aparecida Preste atenção Pessoal Pra você que escolheu Esse montinho Aqui A espiritualidade Fala o seguinte Pra você Chega Chega O momento Você pediu ajuda A espiritualidade Correto Então a espiritualidade Está dizendo Chega pra você Você vai ter Sua vitória Na área amorosa Acalme Seu coração Tire esse desespero Tem gente Aqui Que escolheu a opção Por causa De relacionamento Tá A espiritualidade Fala pra você O seguinte Tenha amor próprio Essa situação Vai se resolver Por si só Você Pra quem quer Novo amor Vem um novo amor Pra quem quer Essa pessoa Você vai ter sim Essa pessoa Essa pessoa Vai escolher você Tá Essa pessoa Tem sentimento Por você Mas você vai Ficar muito mais Interessante À medida que você Se amar Primeiro À medida que você Melhorar O seu jeito de ser Tá Você vai conseguir Ficar mais atrativa Ou mais Atrativo Tá Veja que Essa pessoa Está com alguém Por enquanto Por algumas pessoas Mas essa pessoa Vai escolher você Ela já pensa nisso Só que ela está Fazendo uma avaliação Em você Então se você Não se mostrar Uma pessoa segura Essa pessoa Não vem Então você Tem que ter segurança Ninguém gosta De uma pessoa Insegura Mostra que você É uma pessoa Que é totalmente Segura Se não for Seja Entendeu Outra situação Para quem Essa pessoa Não tem ninguém Essa pessoa Está esquecendo Alguém do passado Para poder ficar Com você Vejo você Celebrando Independente da situação Você vai ter Essa pessoa Da forma que você Quer Vem uma transformação Onde o amor De você Vai florescer A espiritualidade A espiritualidade A espiritualidade fala Que você Vai viver Esse amor Basta você Superar Esses pequenos Problemas Superar A sua ansiedade Entendeu E para quem Quer um novo amor Assim vai ser Você vai ter um novo amor Entendam bem O que eu estou falando A espiritualidade Manda te dizer O seguinte Controle o seu coração Tire esse medo Do seu coração Porque esse medo Traz conflitos E o conflito Traz a dúvida E a dúvida Traz os obstáculos Tirei o conflito Desse jogo Olha as cartas Que ficam A carta do sacerdote Que fala o que? A carta do papa Pessoal Fala de um casamento Fala de um namoro Um noivado Fala de amor Fala de uma pessoa leal Chegando na sua vida Ou a pessoa que você quer Sendo leal Com você no amor Então Tira o conflito Da sua vida Tira as barreiras Olha O que você planeja Vai acontecer No relacionamento Já está no seu caminho Só que você ainda Não teve Porque você Bota barreiras No seu próprio caminho A mente A ser o maior inimigo Enquanto você não aprender A cuidar da sua mente Você não vai ter nada Essa pessoa vai ser sua Para quem quer um novo amor Vai vivenciar um novo amor Só que você tem que aprender A trabalhar sua mente Entendeu Sua mente pode te destruir Por isso que eu venho aqui E falo Seja positivo Tem gente que acha Que eu estou brincando Não Depois que eu passei Ser positivo A minha vida mudou 100% Tá Minha vida mudou Ah é difícil Não é difícil Não é difícil O não você já tem Se você quiser ser positivo É só você pensar no sim Acreditar nos seus sonhos Se você não acreditar nos seus sonhos Ninguém Ninguém Pode te ajudar Entendeu? Bom Aqui diz que você vai ter um relacionamento Amoroso Seguro Você realmente Vai viver O que você merece Por quê? Já é seu Por merecimento Você vai vivenciar Um relacionamento Com uma pessoa Que gosta de você Uma pessoa Que tem amor Vai ser um amor Verdadeiro Pra quem gosta De alguém do passado Essa pessoa te ama também Só que é uma pessoa Que ela te analisa Por quê? Ninguém quer ficar Do lado de uma pessoa Que não tem estabilidade Entendeu? Muitos aqui Vão vivenciar Um novo amor também Você vai ter que escolher Entre duas pessoas Olha isso Hoje você não tem Nenhum Ou nenhuma E você vai passar Uma situação Que você vai ter que escolher Entre duas pessoas Olha como a espiritualidade É maravilhosa Basta você Tirar os conflitos Não vou falar mais Presta atenção gente Eu tô brincando Mas é sério Tire A negatividade Da sua vida E você vai vivenciar Um grande amor Aí você vai ter equilíbrio E com equilíbrio Vem a paciência E com a paciência Vem a sabedoria Aí você vai mostrar Segurança Pra pessoa Aí você vai ter Um amor novo Um amor velho E você vai ter tudo Na sua vida Viva a Nossa Senhora Aparecida Por essa mensagem Fortíssima Eu dou o meu amém A Nossa Senhora Aparecida Você pode dar o seu amém? Coloque nos comentários aí Acorda gente Acorda O momento é de acordar Ok? Deixe o seu nome Na corrente de oração Pra Nossa Senhora Aparecida Abençoar você Abrir seus caminhos Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Vamos pra opção 4 Ela minha rainha De valor simbólico O WhatsApp é o 2199-703-7548 Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Viva Santa Saracali Vamos ver o que a rainha Do povo cigano Tem pra você Qual o recado Da espiritualidade Através da poderosa Maravilhosa Santa Saracali Vamos ver Vamos ver Vamos ver aqui Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Pra você que escolheu Aqui a opção 4 Da poderosa Santa Saracali Vamos ver aqui Bom pessoal A Santa Saracali A espiritualidade Através da Santa Saracali Pede pra falar o seguinte Pra você Você tá preste A ter estabilidade Na sua vida Tá? Material Você vai prosperar Tá? Se você tá desempregado Ou desempregado Pode acalmar o seu coração Que vem notícia boa Nos próximos dias Pra você Tá bom? Virar bons momentos Na sua vida Eu vejo momentos De estabilidade Onde você vai conseguir Honrar as suas dívidas Onde você vai conseguir Sair de uma situação Difícil Tá bom? Eu vejo as coisas Melhorando pra você De verdade Não estou aqui Pra falar mentira Não Você recebendo Uma comunicação Você sendo chamada Você ganhando Um presente de Deus Um presente da espiritualidade E aqui é pedido Pra você agarrar A oportunidade Mesmo que não seja Da forma que você quer Porém já é uma porta aberta Através dessa porta Surgirá outras Oportunidades pra você Tá? Aqui vejo você Conseguindo sim Se comunicar Com essa situação Com essa pessoa Que vai trazer Essa mensagem pra você Tá bom? Com isso você vai ter Um crescimento E a sua vida Vai entrar num período De estabilidade Início de trabalho Aqui pra você Início de uma aliança De uma concretização Tá bom? Ponto 1 Qual é o ponto 2? Muita gente aqui Viverá uma estabilidade Na vida amorosa Pra você que é casado Vai vir uma harmonia Entre a família Aí tá? A pessoa realmente Vai voltar pra você Vai vir bons momentos Pra quem quer um novo amor Uma nova pessoa Chegando na sua vida Cheia de desejo Deus está te ouvindo Deus sabe tudo Que você precisa Tá? Preste atenção Uma pessoa que está Afastada de você Vai voltar pra sua vida Vai vir com uma mudança De uma atitude A pessoa volta Mais amorosa A pessoa volta Vai querer uma oportunidade De conversar com você A pessoa não quer te perder E ela vai te procurar Então acalma o seu coração Essa pessoa volta Tá? Eu vejo aqui Um crescimento entre vocês Eu vejo aqui Momentos favoráveis Essa pessoa te acha Uma pessoa especial Não consegue te esquecer Assim não Tá? Aqui Pra quem quer um novo amor Haverá sim Um novo relacionamento Na sua vida Alguém muito apaixonado Entrando nos seus caminhos De vez pra ficar Essa pessoa está saindo De uma situação E está se libertando E vai deixar fluir O que está no coração dela Que é o quê? É você Uma pessoa que tem Muitos sentimentos em você E pensa demais em você Tem outras opções Mas quer saber de você só Por quê? Você é importante Pra essa pessoa Essa pessoa pode ser casada Mas ela está se Separando Pra ficar com você Tá bom? Pra quem entende Que essa pessoa Não é casada Essa pessoa tem Muitas opções Mas ela vem pra você Porque tem muitos sentimentos Então aqui Saíram três recados Pra quem está desempregado Está passando Uma fase difícil Tá? Ou está empregado Mas está numa situação difícil Vem um equilíbrio Na área Que vai te trazer Uma estabilidade Na área financeira Quem quer um novo amor Vai chegar um novo amor Quem está vivenciando Uma vida com uma pessoa Essa pessoa está estranha Haverá uma harmonia E a última situação É pra quem Quer esse novo amor A última não É a mesma situação Do novo amor Essa pessoa vai se libertar Tá? Pra poder estar com você Essa pessoa É o Se você acha Que essa pessoa Não tem ninguém Ela está se separando De alguém Pra ficar com você Por isso que ela Está agindo devagarzinho Essa foi a opção Da Santa Sara Calha A Santa Sara Mandou te falar isso E eu trouxe A energia dela pra você Agora você sabe Porque essa pessoa Está um pouco afastada De você, não é? Pra quem quer um novo amor Ela está afastada Que ela está resolvendo Champanhe da Maria Padilha Estourou aqui É, viu? Confirmação Essa pessoa está se separando Para sim Ficar com você Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Deixa o seu like Ative o sininho E se inscreva Em nosso canal Um beijo no coração De todos vocês E gratidão Com mais um vídeo E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal